O primeiro tema é como eu quero elaborar o projeto e o update para o que se trata da Coney Island. Pelo seguinte, no transcurso de dia sábado à noite, nós tomamos nota de um incidente na Coney Island e no transcurso de uma índia com a SIG, nós recebemos diferentes preocupações de diferentes cidadãos e instâncias para o que se trata da Coney Island. É uma decisão que eu quero tomar, mas a relação é na Corpo-Chef, tem consulta com o meu colega que está encargado com a DTI, a senhora Odeber, para nós parar a operação um rato, para nós passarmos uma investigação um rato que precisa passar um incidente para o Tamber e vai outra preocupação com a Bindelante. Não é mencionar outra preocupação com a Bindelante, entre outras, tem preocupação com o acesso, um acerto de atracção que não está controlando a idade, que tem vários viajos que aparentemente o mestrado para a atracção, mas sobra muito, não está espantando, para o espírito que é atracção que não está indo para a Bindelante. Também, nós recebemos uma preocupação com a outra irmã Islã, que facilita que não aparentemente o acordo aprobado. Tomando a nota de tudo isso aqui, nós, a Bindelante, a KPA, a Quartos Políticos, Aruba, Itambe, DTI, o Bindelante, um análise, a base preocupação aqui, tem certa preocupação com o acordo, o remédio também na central, o posto, e não, não, bem, bem, com o raporto. Para que nós decidimos, para o Bindelante, a dimensão que não, para sobrar, isso aqui está netamente um petição com a Drenta, tem a fase de transição, se nós, o AGBON, é petição que não está tempo, dia 18 de outubro, nós assumimos responsabilidade governamental o Bindelante, efetivamente, dia 7 de novembro, e nós queremos, a AGBON, um aclaração ou rato, em todo caso, a peticão que não, e, mirando, preocupação, nós, na final do dia, o que nós queremos é a segurança do nosso povo, a segurança de muitos que não atendem nada, e pensei que a AGBON está prudente e responsável para atender um rato que está aqui, desde 48 horas, com alguns acordos de ayer, e a minha espera agora, a AGBON, diligentemente, 4 Polícia Aruba e DITI, assim, em todo caso, são de uma necessária, e também, expressar preocupação com a Drentes com nós como goberno, para nós, por, agora, tomar uma decisão, para o que está tratando de operação, e, até o bem, na final do dia, nós, em três, sempre tem interesse do povo, para o que está tratando de segurança do nosso povo, de nossa juventude, que está atendendo a atração aqui.